Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo gente eu estou aqui porque eu tenho uma novidade pra vocês. Como vocês sabem, está chegando a Páscoa, né? E eu fiz essa roupa aqui, gente, de Páscoa, custa apenas 5 robux. Então se vocês puderem comprar pra ajudar, né gente, vai ajudar muito. Então quem quiser comprar, o link vai estar aí embaixo na descrição e no comentário fixado, gente. E eu vou mostrar pra vocês como ela fica no Roblox. Também, gente, deixem nos favoritos, que também vai ajudar bastante, né? Mas enfim, gente, bora lá pro Roblox que eu vou mostrar pra vocês como ela fica. Gente, é assim que fica no Roblox, olha. Eu que fiz, gente, custa apenas 5 robux, então se vocês puderem comprar pra ajudar. Demorou bastante pra fazer, porque, gente, olha aqui tem as meinhas que tem um monte de detalhes, sapato, aqui nos shorts, então demorou bastante, gente. Então é assim que fica no Roblox. Então é isso, gente. Um super beijo e tchau!